Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando a segunda-feira aqui. Vamos começar esse vídeo com esses parabéns para o Giga, né cara? Um milhão de seguidores no YouTube, parabéns Giga, trabalho bem feito. Ele põe aqui na legenda, tudo felizão, com a plaça, que placa bonita, hein cara? Olha só onde chegamos, quem diria? Recebendo a placa do YouTube de um milhão de inscritos, canal Fabio Giga Pro. Só tenho a agradecer a Deus por permitir e me abençoar tanto a todos os inscritos, fãs e seguidores. Sem vocês nada disso seria possível e também agradece a equipe de produção dele também, os caras são bons demais também, cara. Vocês são foda, obrigado. Agradece a Growth pelo apoio e suporte, cara, e que apoio e suporte a Growth dá sempre para a gente, né? Tanto para o Giga quanto para mim, para os patrocinados ali, cara, o suporte que eles dão, a segurança que eles dão, a liberdade. Então, cara, é fundamental para a gente desenvolver o nosso trabalho, fico muito feliz aí, muito honrado por estar nesse time junto com o Giga. E lembrando, hein galera, amanhã, amanhã, terça-feira, 20 horas, estarei lá no MonsterCast, com o Ed, com o Superman, com o Braguinha, vamos conversar bastante lá. Então fica ligado, não perca, vamos comparecer em peso lá para fazer um barulho, mandar muita mensagem, vai ser muito legal. Eu conto com a presença de todos vocês. Quero agradecer muito a nossa patrocinadora, a Gro, que dá todo o suporte para o canal, me permite ter a liberdade de produzir esse monte de vídeo para vocês, um monte de informação. E lembrando, Whey Protein, concentrado, 80%, tem lá no site, vários sabores, corre lá, cara. Melhor proteína, custo-benefício aí, usa o meu cupom, CONCHAIN, se ajuda muito a gente. Também aproveita, pega o seu Aminopowder 10 para tomar intratreino e aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs. Estimula e amplifica a síntese. Protein, corre lá então, gesplementos.com.br, usa o meu cupom, CONCHAIN. Se ajuda muito a gente, apoia quem apoia o canal, valeu! E olha só isso aqui, hein cara, o Derek Lunsford. Eu sempre fico muito impressionado com as pernas, os quadríceps dele, cara. Olha só a altura que fica a perna dele aqui, o tanto de músculo que tem, o detalhe muscular, como fazer esse contorno. Cara, para mim é muito impressionante, o Derek também está gigantesco, atual campeão da 212 aí no Olímpia. Aparentemente tem tudo para continuar reinando durante um tempo. Isso aí é postado hoje, há pouco tempo atrás. Motivação do dia de perna, motivação vem e vai, mas a paixão e o propósito podem durar a vida toda. Então mantenha o foco! E nesse final de semana, o Derek Lunsford estava lá em St. Louis, num show profissional que teve por lá. A gente vê aqui uma foto dele com o quarto lugar no Olímpia, Open Hunter labrada. Olha só, o Derek não ficou devendo nada aqui, hein cara? Só um pouquinho de altura, né Derek? Mas tudo bem. Ó, volume de braço muito parecido aqui, cara. Um volume geral, né? Muito parecido. Então o Derek é um cara que tem um frame um pouquinho menor, um pouquinho mais baixo. Mas com certeza, cara, com certeza é mais um daqueles do 212. Que caso fosse pra Open, conseguiria vencer shows, conseguiria se dar muito bem, conseguiria até boas colocações no Mister Olímpia. E por falar em St. Louis Pro, que foi esse show aí, a Dani Castilho competiu lá na Women's Physique. Ficou em segundo lugar, um honroso segundo lugar, muito bom. Claro, esperávamos a vitória, a vaga pro Olímpia, mas ela também tá muito bom. Ela fala assim, ó, demos o start na temporada 2022, confesso que queria o primeiro lugar, mas ele não veio dessa vez. Independente disso, meus planos de competições para esse ano estão apenas começando. Estabeleci que faria de 3 a 4 shows esse ano e nada mudou. Por hora, vou curtir um pouquinho aqui com meu marido, descansar, relaxar uns dias e logo retornamos aos trabalhos aí. Próxima parada é o Brasil no Expo Super Show Oficial. Meu muito obrigado aí, patrocinadores, apoiadores. Sem cada um de vocês, isso seria impossível. Então, Dani Castilho aqui competindo no Brasil também, muito interessante. Esses shows no Brasil aqui vão pegar fogo, hein, cara? Muita gente boa competindo. O outro cara que competiu no Brasil também é o Jefferson, com a Big Jeff, meu colega de growth aí também. Que vem competindo há muito tempo, já tem seu pró aí, ó, faz tempo. E é muito legal vê-lo de volta aqui competindo no Brasil. Ele vem acertando seu físico, tô gostando das alterações aí, tá controlando a cintura, tá fazendo ajustes. Vai ser mais um brasileiro competindo na Open esse ano e vai dar um trabalho, hein, cara? Vai ser interessante ver a superação dele, a preparação dele, a modificação que ele vai fazendo no corpo. E vai ser interessante ver no palco aí o produto final, tudo prontinho e tal, sob as luzes. Esse Arnold, meu amigo, também, vou te falar, viu? Vai pegar fogo. E o Mezac, né, cara? O Mezac, que faz tanto sucesso aqui no Brasil, tem a estrutura. Como que, cara, você olha pro menino e você já percebe que tem realmente ali algo acontecendo. A musculatura foi muito bem, as linhas são bonitas, a estrutura é muito boa, tem tudo pra ser um grande atleta aí no futuro. Vai começar a competir apenas, começar a competir agora. Então ele tá no comecinho da caminhada dele. Olha só o formato muscular, né, cara? É tudo, parece que tudo se encaixa nesse físico, é impressionante. E essas fotos rodaram o mundo, a gente viu aqui vários perfis internacionais, postando, repostando essas fotos aqui. Inclusive, eu separei um aqui, que é da Arábia Saudita, cara. Então tá realmente, perfis americanos, europeus, do Oriente Médio, tá todo mundo aí vendo de olho e falando do Mezac, que tem um grande futuro, um grande potencial. E nós veremos no palco daqui algumas semanas, quando ele falar a sua estreia. Tô de olho em você, hein, Mezac? Tô de olho, hein, cara? Continua firme aí. Quero muita opinião de vocês em relação ao Mezac, tudo que a gente falou hoje. Conta aí pra mim nos comentários. Vou ficando por aqui e volto daqui a pouquinho com mais vídeos, pessoal. Valeu!